Ok, depois de uma filmagem falha, que a bateria acabou, vamos novamente. 0 a 0. Perdeu uma pressa do Tom Hicks. Perdeu uma pressa. Vai dar uma tomada. Vai dar uma pressa do Tom Hicks. Vai dar uma pressa do Tom Hicks. Vai dar uma pressa do Tom Hicks. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit.